O bicho quando eu desloguei Eles spawnaram depois Ai ai ai, é o mama Me, é o mamas Me, é o mamas Nossa, eu to morto Caralho Eu não vou falar nada desses bichos Eu não vou falar nada Isso E o kit cards pra você não perder O seu filme favorito Recarregar aqueles Dimas no Free Fire Ou então aquela Esqui no seu jogo preferido Conte com a gente, vem pro Rei dos Coins Acesse agora, link na descrição Você já imaginou ganhar 25 mil tbcoins? Tive a Blackjack, realizando esse grande sorteio Então, se cadastra pro meu link abaixo, é gratuito. Então corre lá, não perca tempo. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Bem-vindo ao Black Talon, melhor servidor custom de tíbia da atualidade. Conta com sistemas como sistema de raridade, sistema de guild, sistema de upgrade de magia, sistema de profissões e crafting, eventos diários, staff ativa e muito mais. Crie sua conta agora em blacktalon.online Até a próxima. Eu estou aqui, gordo, eu estou aqui, gordo Eu estou aqui, gordo Bem, papi, são 8, aguas Gordo, gordo, gordo Gordo, gordo, gordo Oh, gordo Onde está, gordo, papi? Outro pastel, gordo Que pasó, sonido hermoso Papi Gordo Gordo, gordo Gordo, gordo Me muero, gordo Gordo Gordo, gordo Gordo, gordo Gordo Almost Zero Oh Oh Ele morreu Eu morreu Você morreu também? What the fuck? Vocês morreram? Como? Como aconteceu? Mas que porra é essa? Não sei Ah, acho que é destruído Meu caramba Eu to sem vida Eu morri sim Ah, morri! Não acredito, cara Filha da Matando Bicho Eu podia jurar que eu tinha comprado essa merda de salida Tá falando sério? Ih, rapaz Quem que tem Quem que tem uma pinta na boca, velho? Não existe isso Se liga Se liga, velho Eu morri Nossa Eu não creio Eu não creio que eu morri, mano É sério isso É claro Não sei Não sei Eu me refiro a um servidor, mas o único que eu encontro são españores Não, há muitos Eu conheço Quando eu estava jogando em... Estela NOS MAMES! Aaaaaaah! Amoriu! Aaaaaaah! Isso é caro? Aaaaaaah! É isso é caro? Isso é caro? Aaaaaah! Como que matou? Aaaaaaah! Aaaaaaah! Oooo! 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 Lol! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.